O que é isso que tá com medo? O que que deu no meu celular pra ficar assim? Entrou o suor, levando o bicho na cintura, aí entrou o suor. Eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou vir às primeiras, ao próximo. Eu não arrependo do Senhor, não arrependo do Senhor, não arrependo do Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar a Deus. Meus conceitos, valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou vir às primeiras obras, Senhor. Eu não arrependo do Senhor, não arrependo do Senhor, não arrependo do Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor.